Um dos principais responsáveis da Al-Qaeda no Iêmen foi morto num ataque lançado por um drone norte-americano no país. A morte de Naret al-Nadiri e três outros membros da organização aconteceu no dia de 31 de janeiro e foi agora anunciada pelo próprio grupo terrorista através da internet. Foi um dos três ataques de drones contra alvos da Al-Qaeda na Península Arábica depois das declarações do presidente Barack Obama, a 25 de janeiro, que disse que o Iêmen era a prioridade no que toca à luta contra a Al-Qaeda. O Iêmen está mergulhado no caos e na anarquia desde a demissão do governo sob pressão dos grupos xiítas, grupos que a Al-Qaeda acusa de estarem a colaborar com os Estados Unidos. A Al-Qaeda do Iêmen é responsável pelo ataque em Paris contra o jornal Charlie Hebdo no dia 7 de janeiro que matou 12 pessoas. Nasser Al-Waishi, líder supremo da Al-Qaeda da Península Arábica, tem a cabeça a prémio por 45 milhões de dólares. Nasser Al-Qaeda do Iêmen é a ERRABala. Nasser Al-Qaeda do Iê Big Data. Nenasser Al-Qaeda do Iê Spy Lautari.